Galera, olha isso aqui, olha isso Primeiro essa paisagem linda, maravilhosa, né? Que nós temos aqui Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, não Quero mostrar um negócio ali, olha Olha a figurinha repetida Eu lhe disse que o jogo aqui é desse jeito É, mas eu assim Comecei, mas comecei não Comecei de ressaca já hoje Ressaca com só uma peste Ganhei logo tirinho, olha No papo Cedo, bem cedo Ele disse, se você está com os olhos assim que você bebeu Eu me defendo Estou querendo um presente aí do meu aniversário Olha que eu estou completando o mano hoje Ele me deu um abraço Ele me abraçando e eu abraçando ele Mas eu com aquele abraço Chega cá no meu bolso Olha Me dá aí o dinheiro aí Para eu comprar um Uma dama e um E uns copos Será que eu digo que eu quero Ganhar dinheiro hoje em uma posta? Ah Eu vou nas minhas mãos Eu vou nas minhas mãos Eu vou lá para cá, olha Eita Cuidado, não derrama não Ele está acabando enxergar o bicho Puxa Você é doido Eu já bebi uma lata de pitum Eu comecei a comemorar meu aniversário essa noite Ah Chamei um colega meu Doido assim que nem eu E eu digo, vamos se vai gastar hoje nós dois Ele diz, nós se vai gastar toda hora Oh Oh Aí eu digava para você tomar um dedo perdido E vai ser o ruim hoje Hã? Vai ser o ruim hoje Porque eu vivi mais você daquela hora Mãe, se foi o dia aí bebendo Eu dizia para você, pai Aí caiu cachaça com força mesmo Começou chegar o amigo E eu comecei logo a chamar Hã? Eu comecei logo a chamar Era passando, era passando e eu chamando Eu digo, chega que hoje é dia de nós Se vai gastar lá Na cachaça Vem que eu já estou de gola seca Hã? Também tem acordo com você Quando eu pensei que eu estava sozinho Eu estava Hum Eu estava Um Um aniversário maior do mundo Bem que não que eu estou ruim também Até agora Bora, bora Pera, pera 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 Nossa, cara Doido homem A roça está até tremendo Tu é doido Cara demais Ó Cara demais Vou botar lá Que vai na hora que eu ganhar Ô Tony Mas vem cá, vem cá Só para eu entender Tu falou que a dama e os copos Quem te deu foi tiringa Tu deu, tu queixou ele Foi numa orelhada nele Chalé Chalé E as bebidas? Não As bebidas eu já fui buscar lá no ponto Lá que você botou Ah, e eu Naquele tempo eu não dei Eu estava lembrado Eu vi enquanto eu ia lá Espiar se ela estava lá E... Quando... Chegou aí eu fiquei de gola seca Agora eu vou ver Eu vou ter que ir numa rezadeira Porque eu parar essa cachaça Toquei mais para cá Por que? Porque os negócios Aí eu deixei a cachaça Por livre e espontânea vontade Eu não consigo parar É um... É um divertimento Chafão Certo? É É divertimento E como é que faz para chamar os amigos? Milhões forte Não... Os amigos o que é que faz para chamar Me acompanha Me acompanha Chega para cá Não queres trazer a bebida não Só queres trazer o tira gosto mesmo Trazer não tira gosto Pode vir um rebanho lá para cá Pode vir que a cachaça é comigo A cachaça eu pago A cachaça... Ó... Olha... Pera... Não é com tu não É o chapéu Não é você que está patrocinando Não é você que está patrocinando Sim mas deixa eu... Você quer me enrolar aqui Nem enrolar não Deixa eu lhe explicar... Você está pensando que eu não estou de olho em você Eu estou de olho em você Eu estou de olho em você Então deixa eu lhe explicar Que você está dormindo baby Eu bebi também Mas eu sou controlado Sim Deixa eu lhe explicar Eu vou comer aqui ó A dama você manja né Sim Pronto Eu vou comer Aí a fogo no rabo Quem vai beber é eu Mas... Mas não Fogo no rabo quem tem é eu Não Vai virar para cá Fogo no rabo Devagar malinho do caso Para não derramar Fogo no rabo é eu Que aqui é depois do jogo Nós beca o resto Não Fogo no rabo é eu Não Não Fogo no rabo quem tem é eu Não Estou pronto então vira para lá Vira para lá Bebe Se você gosta de beber fogo no rabo então vira Jumé Ah rapaz é legal você Eu como Eu bebo a branquinha Que eu gosto é pura mesmo Que graça tu é Tem perna Bora bora Quem vai começar eu vou Eu vou começar Mas agora sem roubar Agora vou te falar uma coisa Sem roubar Não Não rouba não Cada copinho desse cheio Pelo amor de Deus Aí nós vamos beber ali gelo Eu não quero saber não Bora 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 Quando eu não quero conversar Não gaste do lado não Não cabe mais que acabar gaste do lado Vou começar Vou começar Dentro da sanduí não cabe bem para frente Pera presta atenção Eita Estou tremendo Comecei Comecei Joga aqui ó No canto Você não sabe jogar não é Começa de lá Eu comecei no canto de cá Você começa de lá Ai para ai vai Vai roubar o campo Bota ai Joga aqui ó No canto de cá Canto de cá Vai Mas tu já quer beber Não vai beber Não vai beber não Eu Eu joguei Você nem comeu ainda A pedra Joga uma pedra dessa para frente Nessa Essa daqui mesmo Não mas aí Então pronto Quem bebe é eu então Não Mas você está esperando Eu não joguei bem mesmo Não espera ai Agora joga Aqui ó Pronto 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 ai Agora você come É obrigado Come com a de cá É para o rabo Tem que comer Come com a de cá Bota cá Jumento Que vai ver seu lugar Deixa eu colocar aí Eita cabra Oh cachaça da peste Eu bebei hoje Bota não Diga quando eu tenho nada Eu já estou Bota aí jumento Aqui agora é eu ó Hum Peste E para você vai beber tudo em Agora é eu Joga cá Joga aqui ó Joga aqui Aqui Hum Vem ó Cheio de novo E eu Mas você está bebendo demais Eu também Eita peste Espera Agora Bora para o jogo Bora para o jogo Bola não Cachaça forte do estômago Ah vem mãe Olha Pronto Vai Jumento Vai Vai É eu com medo Não Joga Você joga para aqui ó Joga da peste Você está assinando errado Não Está certo Está certo o jogo Aqui Aqui agora eu jogo aqui Aí você joga aqui ó Não A de lá A de cá Não vai não Está te roubando Não Está me roubando Espera também Bebe Oh miséria Eu ganhei igual com você Rapaz Tu Não ganhei igual Não ganhei no joio Tu 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 está bebendo Ô Curisco Tu está bebendo sem nada Aí agora é sua veia Agora é para comer Aqui ó É obrigado É obrigado Se não comer eu bebo duas de vez Eu bebo A minha eu bebo a minha Bota aqui ó Tu come Puxa para aqui É obrigado Eu não estou bebo não rapaz Joga aqui Joga Pega essa e joga aqui ó É Sim Agora você pode Vá Vá Aqui ó Ó Pango Pango É para eu beber de novo Não Deita Deus Bora parar Não 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 Está feito Vá 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 Cuma É Eu come bebo Joga Come a pedra Para tu poder beber Vai Daqui para aqui Aita companhia Está vendo que você está bebendo Bebe Bebe Tonho Tu comeu bebe Sim Agora de novo Tonho Ele te deu outra Bebe e come de novo Ele está te roubando Tonho Ah você está me roubando não Não compadre Você está me roubando Aqui ó Aqui ó Agora é eu ó Não é tu ele Tonho Tonho Aqui ó Aqui ó Tonho Ó Come aí Não não está o contrário Eu já não entendi por mais nada É aqui Tonho Aí ó Come Tonho Bebe Bebe e está me roubando Ó Ó Bebe É eu Sai da Dá meio E dá mas Tá Bebe Ai 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 E Ai 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 Mas Então, oi? Vem cá, eu vou terminar o jogo. Ah, pê! Ah, você é, não. Bora. Para aquela fome. É, tá. Vem cá. Não, não. Deixa eu imitar. Meu avô. Não, bora. Deixa eu ver. Não é para ver, não. O restinho daí, não. Vai chegar eu vou beber essa boba, Zé. Não, bora. Eu vou cá. É, tá. Então, bebe a vida branca, agora que eu bebo da preta. Ah. Bebe a vida branca, que eu bebo da preta, agora. Tu não quer para ir para cá, não. Vem. Aqui. Aqui. Hoje está ventando, é? Ah, paga. Quer um trabe? Ah, paga. Ah, paga. Ah, bebe, pessoal. Bebe. Bebe. Quem ganhou? Quem ganhou? Agora, só que. Quem ganhou? Vamos ver aí, ó. Bebe dessa daqui. Essa, né? Ó. É aqui, agora eu. Eu como. Não, mas aqui é eu. Duas. Não. Eu como. Eu como. Você bela é essa. Ah, meu filho. Eu tenho fome no rabo. Meu cara. desgraçado. 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 É? É assim? Segura. Segura com o pai, Betão. Desgraçado. Deixa eu levar. Deixa eu levar. Calma aí, Betão. Olha aí, porra. Ah, para cá, porra. Olha, ignorante para desgraçado. Deixa eu levar. Levanta, Betão. Ah. Levanta. Levanta, Betão. Tá calma. Tá calma. Tá, Betão. Dois espadas na porra para lá. Ui. Ia, ó. Ó. É também. Tá droga. Ei, ei, ô, ô. Boca aí, ei. Calma, calma. Hum. Hum. Vai para esse fedor de cigarro da peste. Ou uma cachaça da boca para lá, mano. Eu lhe falei que o senhor vai mandar. É. Tá. Você é droga. Dá a mão um pouquinho dentro aí. Olha. Toma. Desce o peito. Pronto, beba essa aqui, ó. Toma. Beba. Sobrou uma? Sobrou uma. Ai. Desgraça aí, ó. Olha. Ô, cachaça da desgraça. Não era o que vocês queriam? Tá bagulçando. É, Diego. Não tem mais nenhum cheiro, ó. Olha, Antônio. Eu vou armar o jogo de novo. Lá para lá, pai. Eu vou armar o jogo de novo. Só com uma pretinha. Lá, lá. Só com uma pretinha. Ô, Chico. Ô, me dá aí, vale. Ô, Chico. Pega aquela pretinha aí. Ah, ele está engolindo. A pretinha acabou. Não, não. A pretinha acabou. É. Aquela que já tinha o que dentro dessa bota. Vamos lá. Vou pegar uma pretinha. Eita, não dá medo. Ô, Tony. Sai do sol, Tony. Sai do sol, Tony. Chega para o outro, né? Ah, ainda bom. Está satisfeito. Não, não deixa ele beber, não. Ei, Toi. Olha uma ameaçada. Que desgraça. Tomou a cara da desgraça. Chico. Tu me empurrou agora, Chico? Não vai beber mais, não. Deixa. Não, não vai beber. Não, não vai beber. Aniversário de Toi. Aniversário de Toi. Aniversário de Toi. Aniversário de Toi. Calha o pandeiro que eu cantava com os parabéns do pai da Toi. Chega, chega, chega. Parou, 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 parou. Fega lá o pandeiro, Chico. Ô, Toi. Sai do sol aí, Toi. Vai tomar banho. Ó. Eu vou tomar banho não. O pai da Toi. Eu vou tomar banho não. Licença aí, Chico. Licença aí. É só, né? Vai carregar. Vai carregar. Meus parabéns do seu aniversário. Por que eu não deixo? Ah, rapaz. Vai tapar bem a bolsa da besta. Não dá essa boca. Meus parabéns. Meus parabéns. Meus parabéns. Bebo achado. Piero. Ai, bobo. Mas tu é doido? Vai beber uma caixa em cima. Peste. Olha o tanto cigarro que esse pediu, raparinha. Ô, Chico. Cadê a música? Pega lá o pandeiro que eu cantava com os parabéns do Paraton. Parabéns. Não pega. Não pega. Não pega apaixonado. Vai te falar mais um parabéns do Paraton. Olha lá que eu peguei a cabeça na pé. Tem que ir comemorar o aniversário, porra. Parece que... Ah, vai põe pedra, mano. Você está chorando, né, velho? Essa aí é emoção. É emoção. Ó, rapaz. Mais de Deus, rapaz. Chá para o homem, mas perde. Ah, rapaz. Ah, rapaz. Porra. Isso, cara. Falei para nós beber a porra da cachaça. Eu já vou cair. Cê burro, cara. Leva. 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 Ah, rapaz. Tu vai cair, filho de raparinha. Vai perto. Vai perto. Vai perto. Que amizade. Porra da linda. Calma boa, velho. Cabe esse pedão. Alvo. Eu não vou beber mais só disso. Estou com vergonha de chão. Ah, rapaz. Estou embora, mano. Parou, parou. Não aguento não, não aguento não, não aguento não. Estou com vergonha. Eu vou pegar os parabéns. A cada lugar não aguento não. Parabéns para você. Nessa data. Vira para cá, ingrato. Alvo. Até pega na perna, padrão. Estou com vergonha. Estou com vergonha de parabéns para o meu cumpadião. Ah, porra. Eu não estou morrendo. Para o seu cego Juliano. Eu não estou morrendo, não. Não estou morrendo, não. Ah, zoado, mestre. Opa. Vai para inferno. Flávio. Eu estou morrendo. Estou morrendo. Ah, ufa, tio. Fala, tio. Fala, tu mais gana. Eu já anei do outro. O que é que ele não é que faz? Vem na chave aí, tio. É. O que é que ele não é que faz? O que é que faz? Vem na chave aí, tio. É. É. Fala na chave aí, tio. Fala, tchau. Vai vir aqui. Ai, Tua senhora. O mundo está velho. Obrigado.